Eu não tenho apoio na mesa. O problema era na hora de carregar, que o conector não ficava fixo. Então, o carro final acabava não carregando. Depois de entrar em contato com a assistência técnica, a consumidora foi orientada a enviar o tablet para conserto pelo correio. Como está a assistência desde novembro, eu estou sem meu tablet, sem meu dinheiro, e estou sem poder fazer o meu trabalho. O que é? Dá um favor, só um grande, só um grande, só um grande, só um grande, só um grande. Salém dá um chute na canela de André. Azarou minha garota, tomou o sacode. Desculpa, irmão, aquele é minha escorregadinha. ...ambiental, onde um veterinário irá avaliar os que têm condições de voltar ao meio ambiente. O pai... Enfim, a sua receita e não sabem como cuidar dela. Todas as mulheres dos mais longínquos lugares desse país começaram a ter acesso. De 27 casas, nas 27 capitais do Brasil. com, valendo, por volta de um investimento de 5 milhares... ...dela seria integrar um conjunto de equipamentos e serviços. Exatamente. Exatamente. É a primeira vez. Exatamente.